E aí gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo e galera, Thor Ragnarok já estreou e todo mundo sabe que se é filme da Marvel tem cena pós-crédito, não é mesmo? O terceiro filme do Deus do Trovão contém duas cenas pós-créditos, uma bem importante e a outra nem tanto. Você se pergunta, por que esperou tanto pra uma coisa tão decepcionante? Então nesse vídeo resolvemos falar sobre apenas a primeira cena pós-crédito, já que ela pode estar diretamente ligada com o filme Vingadores Guerra Infinita. Então vamos logo deixar de enrolação, senta o dedo nesse like e já se inscreve aqui no canal, pois no vídeo de hoje você confere tudo o que você precisa saber para entender a cena pós-crédito de Thor Ragnarok. Com a queda de Asgard, todos os asgardianos sobreviventes estão agora em uma nave espacial em direção à Terra. Loki questiona Thor perguntando se o planeta azul seria a melhor escolha para eles, especificamente para ele próprio, devido a sua passagem destruidora pela Terra durante o primeiro filme dos Vingadores. Thor acredita que tudo vai ocorrer bem e encoraja seu irmão a não se preocupar. Em seguida vemos a modesta coroação do Deus do Trovão como sucessor de Odin, ocupando simbolicamente o seu lugar na cadeira da espaçonave. Tudo parece estar em mil maravilhas, até o momento em que uma gigantesca nave espacial surge em frente da espaçonave de Thor. E embora não temos nenhuma confirmação oficial, tudo indica que esta é uma das naves espaciais de Thanos. Ok, agora que já falamos um pouquinho sobre a primeira cena pós-crédito, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mas especificamente na cena, na qual Thor entende que a única forma de destruir ela é se provocar a chegada do Ragnarok. Ele então pede a Loki que vá ao cofre de Odin para juntar o artefato de Sutu com a Chama Eterna, e assinda a vida ao único ser que tem o poder de destruir a Deusa da Morte. Entretanto, algo chama a atenção de Loki antes dele fazer o que o seu irmão pediu. E se você já assistiu o filme, já sabe muito bem que estamos falando do Tesseract. Artefato que na verdade é uma joia do infinito na qual o Deus da Trapassa usou na sua invasão à Terra. Porém, depois de ter falhado em seu objetivo de conseguir a joia do infinito, Loki foi aprisionado e a joia do espaço foi guardada em Asgard até agora. Então, não é difícil imaginar que Loki salvou o Tesseract da destruição e não revelou esse detalhe a Thor. Como nós já sabemos, Thanos está reunindo todas as joias do infinito, e é possível que seja esse o motivo pela sua visita na nave espacial Asgardiana. Mas isso nos leva a pensar em como Thanos localizou a nave de Thor. Será que Loki já estava mantendo contato com Thanos e consequentemente repassou a sua localização para o vilão? Pois vamos admitir que é impossível que tenha sido uma simples coincidência. Por isso, há teorias que dizem que Loki tentará barganhar com o Titã Louco em Guerra Infinita. Essa cena pós-crédito em questão também pode estar ligada com o começo do trailer ainda não divulgado de Vingadores Guerra Infinita, na qual Thor aparece flutuando sozinho no espaço e acaba sendo resgatado pelos Guardiões da Galáxia. Dessa forma, podemos especular que Thanos explodiu a nave com os sobreviventes de Asgard, o que seria brutal, mas totalmente plausível para a tirania do Titã Louco. Mas e aí? Quais são seus palpites para Vingadores Guerra Infinita? Você acha realmente que Loki irá atrair mais uma vez seu irmão? Deixe a sua opinião e sua teoria sobre isso aqui nos comentários para todo mundo ficar sabendo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like que nos ajuda demais mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como este. Porque se você fizer isso, você vai ganhar superpoderes, então não perde tempo, cara. Mas é isso aí, gurizada. Até a próxima e tchau!